O Senhor é muito bem, está na naxulha, na naxulha, na naxulha, mas eu te penso nessa morte, meu mestre, ajuda a Senhora a Deus do Neco, Pai, Ele está fazendo a renúncia da Tua presença, Ele está, é o Senhor, o Pai, que Ele não consegue, Ele não consegue resistir, mas o Senhor é o Deus que agora vai mudar a história, o Senhor é o Deus que vai ensinar, porque a Tua palavra diz, Pai, que naxulha, na naxulha, na naxulha, a Tua, a Tua palavra diz, Senhor, Senhor, Deus que abençoe, Pai, o Senhor é quem vai nos salvar, mas a mala-xulha, na naxulha, na naxulha, e Ele está, é o Senhor, o Pai, na Tua presença, Ele está, é o Senhor, o irmão amém, mas é para Ti, Jesus, você está a reforça nesta noite, Eles não reconheceram, mas que eles são fracos Assim como eu sou fraca, assim como eu falo Eles também, Senhor, mas assim como o Senhor me ajuda Assim como o Senhor muda a minha história Tu mudas a história da tua igreja nessa noite Chama a sua, anda lá embaixo Toda a tua cidade Todo o teu mundo que chora fisicamente e inexormente Pega por terra agora Vai pegar a tua bagagem, Satanás, que vai bater em vez de nada Vai saindo agora da vida deste homem Você nem pensado confundir a mente dele Você nem pensado jogar bem para Jesus que não falem no Senhor Ah, Satanás, pega a tua bagagem agora e saia Saia, saia em nome de Jesus Chama a bagagem e a dar a baché A tua palavra diz que nós somos a mente de Cristo, Pai Nós pensamos diferente Se a nossa mente é do Senhor, nós pensamos diferente E se nós fomos chamados E se nós fomos descobrindo, Pai Para fazer a diferença Então transforma essa mente dessa noite, Pai E faça, Senhor, essa mente de Cristo Chama a bagagem e a dar a baché Ah, meu Deus Ah, meu Deus Que tu possas mudar a história Que tu possas mudar a história dessas vidas Que tu possas transformar, Senhor E eles possam dar Vê, Senhor, quero ir nos poucos Que o Senhor vai dar a diferença Porque a nossa vida chega E o Senhor vai levar, Senhor Jesus E a sua vida resolvendo O trigo vai te prometer Tô muito além da criação Tudo é a morte Os irmãos podem ver Mas, Senhor, por onde eles passarem, Senhor Eles vão dizer Ali vai o que são Ali vai o que são Dizer com o Senhor E muitas diferentes Aleluia! Então, Pai, o Senhor te transforma e muda, Jesus, para a honra e a glória do Teu nome, Jesus. Eu te volto e te agradeço. Amém. Glória a Deus, Deus do Senhor, Deus do Senhor, Deus do Senhor. Irmãos, eu quero agradecer nesta noite, por essa oportunidade tão maravilhosa. E agradecer a pastora Sara, porque eu estive despedindo da igreja, falando que talvez não chegava mais aqui, não estaria mais aqui. Mas nós fazemos um plano, mas o Senhor tem outro para nós, amados. Nós projetamos alguma coisa, mas eu quero te dizer que não dê certo na sua vida, não entristeça. Não entristeça, porque eu quero dizer que eu me entristeço muito. Eu não entendi, porque eu fiz um plano, mas Jesus fez outro. E eu ainda permaneço aqui para a honra e a glória do Senhor. E estarei na desfeitação do Senhor. E seja feita a vontade dele na minha e na sua vida, meu querido e minha querida. Não entristeça o seu coração. O seu plano é pequeno, mas o de Deus é muito maior. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.